É sempre assim, o Atlético Mineiro sempre que pode arruma um jeito de apelar contra o Flamengo e apelaram mais uma vez, eu vou explicar isso e muito mais, como por exemplo a decisão do presidente Rodolfo Landim, pancada na mesa esse papo de que ah, estão falando isso, estão falando aquilo, vai dar ruim, lavagem de roupa suja com decisões definitivas e saiu, porque que o Bruno Henrique foi expulso vem comigo, canal Gustavo Henrique dando choque, está bombando a gente não pode perder nenhum pouquinho, nada, nada, nada aqui você fica ligado em cima de tudo que acontece, você está ligado, você fica atento e você vem comigo, já acionou o sino da notificação ah, choque, eu não estou recebendo gente, tem gente que acionou e depois saiu aciona de novo aí, quem não está acionado, dá uma olhada e quem acionou vê se está tudo direitinho e se inscreva aqui embaixo que nós estamos indo para 600 mil para ter camisa do melhor para a galera e tudo mais eu começo dizendo aqui o seguinte para vocês, que o Bruno Henrique foi expulso na partida de ontem e o doutor Rafael Rodrigo Klein do Rio Grande do Sul disse o seguinte informo que expulsei por decorrência do cartão vermelho direto o atleta número 27 da equipe do clube de regatas do Flamengo, seu Bruno Henrique Pinto palavra da arbitragem sobre o cartão amarelo que gerou toda a confusão o ato disse o seguinte golpear um adversário de maneira temerária na disputa de bola golpear adversário de maneira temerária na disputa de bola essa aí foi a justificativa para o cartão amarelo olha eu vou falar para vocês uma coisa o que acontece o jogador está ali dentro o cara quer o resultado às vezes não consegue chegar ao resultado mas o cara espera que o time possa conseguir chegar ao resultado positivo é sempre muito perigoso porque você está de cabeça quente agora é chover no molhado nós já debatemos isso aqui algumas vezes sobre a necessidade do Flamengo ter uma preparação psicológica muito boa nós já debatemos aqui a importância do Flamengo estar bem com a galera os jogadores estarem bem entre si temos um trabalho de psicólogos, psiquiatras ali eu sei que existem pessoas que acham que não é necessário mas futebol é um esporte de alto rendimento gente existe muito sim essa necessidade existe muito essa necessidade e o Flamengo como um grande clube que é o Flamengo não pode deixar passar isso de bobeira não pode deixar passar são situações importantes são situações que chamam a atenção são situações que trazem para a gente toda uma condição de que o Flamengo precisa informar que o clube ele não é só uma entidade desportiva o clube é uma entidade educacional então o clube ele forma cidadãos e cidadãs então não tem essa história de que ah não deu ah está complicado ah que é isso que é aquilo não as coisas acontecem nós precisamos ver as coisas acontecendo de forma positiva olha vocês sabem que eu tomei conhecimento que o presidente Rodolfo Landim ficou de marcar uma reunião com a cúpula do futebol do Flamengo para fazer uma reavaliação completa junto com o técnico Tite do elenco do Flamengo para o ano que vem o presidente não gostou de saber de informações que foram vazadas dando conta de que o Braz estava tomando decisões sozinho de renovação supostas decisões e eu já falei para vocês que isso não existe no Flamengo nada acontece sem o aval do presidente Rodolfo Landim então vão aproveitar o momento um momento de conversa um momento que as coisas estão acontecendo e essa conversa vai acontecer vai rolar esse papo já estou sabendo que vai ter uma conversa bem séria com relação às renovações até porque né gente se a gente for botar a mão na consciência legal, legal mesmo se a gente for levar em consideração todos os detalhes tem que reavaliar mesmo tem que reavaliar mesmo é o que eu já falei no vídeo da manhã não dá para você chegar e dizer que vou renovar o contrato do Gabigol 5 anos não, esqueça eu sei que isso já foi por terra quem quiser até mais detalhes vai no vídeo da manhã deu ruim com renovações que vocês vão entender um pouco mais do que eu estou falando então assim trago essa informação porque considero uma informação importante uma informação de momento que eu trago para vocês a respeito dessa situação envolvendo o clube de regatas do Flamengo e agora eu quero pedir a sua atenção para vocês que não se inscreveram ainda no canal para se inscreva vem comigo porque agora eu quero falar para vocês a respeito de uma situação interessante uma situação curiosa que eu tenho para trazer aqui o Atlético Mineiro apelando com o Flamengo ferozmente eles não tem jeito eles não perdem essa mania o que acontece é o seguinte todo mundo aqui sabe que eu já informei vocês que me acompanham que o Flamengo tem a contratação do Arana vista como uma contratação importante para a temporada de 2024 inclusive o Tite super recomenda adora o jogador convocou para a seleção foi titular com o Tite na seleção então o que acontece é o seguinte o Atlético Mineiro sentindo escama sentindo que podia perder o jogador por preço de banana porque o contrato dele vai até dia 31 de dezembro de 2024 o que o Atlético fez hoje o Atlético anunciou a renovação do Guilherme Arana até dezembro de 2027 golpe sujo apelando o Atlético porque sabe que fazendo isso a multa recisória do jogador aumenta essa que é a grande verdade a multa recisória aumenta e com a multa recisória aumentando você automaticamente consegue uma grana maior ao vender o jogador então não é a renovação o torcedor do Atlético está feliz agora renovou é um mecanismo para poder pegar o Flamengo na curva e arrumar um qualquer a mais com o Flamengo porque já sabem que o Flamengo vai com tudo para cima para contratar o jogador e o Flamengo quando vai com tudo o Flamengo contrata a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas então assim o Galo apelando com relação a essa situação para poder arrumar um lucro para poder se dar bem as custas do Flamengo bom é aquilo que eu já falei para vocês essas coisas acontecem no futebol é um dispositivo legal que aconteceu não dá aqui para a gente dizer que há uma medida ilegal que não sei mais o que não não tem ilegalidade na medida é uma medida legal é uma medida que ninguém pode questionar ou criticar ou falar nada porque primeiro que é entre eles é entre o Atlético então o Flamengo não tem teoricamente nada a ver com isso agora é uma medida sim oportunista ainda mais a gente levando em consideração todos os detalhes que aconteceram e que estão para acontecer envolvendo o negócio mas isso aí faz parte do jogo conforme diz o amigo essas coisas fazem parte do futebol vamos em frente que atrás vem gente então rapaziada nação rubro-negra é um grande prazer sempre estar aqui com vocês é trazendo as informações do Flamengo é evidente que nem sempre são informações que a gente gostaria de trazer mas o futebol prega surpresas existem coisas no futebol inerentes às nossas vontades então isso tudo é assim mesmo o que importa é vocês continuarem ligados atentos nas minhas redes com tudo que acontece e vem comigo nação rubro-negra porque tem muita coisa para rolar valeu não Tchau.